julgada por tráfico de drogas. O relator foi o ministro Celso de Mello e todos os ministros da turma acompanharam o voto. E se você quer ficar por dentro dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, confira agora alguns dos assuntos previstos na pauta desta quarta-feira. A pauta da sessão plenária desta quarta-feira, dia 15, começa com o direito do trabalho. Tanto o Recurso Extraordinário 578.543 como o RE 597.368 foram apresentados por representação de organismo internacional no Brasil contra acórdão do TST. A Corte Trabalhista determinou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas envolvendo organismos internacionais decorrentes de qualquer relação de trabalho. Três ações diretas de inconstitucionalidade sobre servidor público também estão na pauta. A DI 3609, A DI 1521 e a ação direta de inconstitucionalidade 3745. A primeira trata de legislação do Estado do Acre, que regula concursos públicos. As outras, sobre legislação dos estados do Rio Grande do Sul e Goiás, tratando de servidores e nomeação de parentes para cargos públicos. Ainda sobre o tema serviço público, o Recurso Extraordinário 630.733 e os mandados de segurança 28.000, 30.823 e 26.607. Concurso público, reconhecimento de gratificação de servidores e aposentadoria de servidor são os assuntos que terão de ser abordados em plenário do Supremo Tribunal Federal. Mais informações sobre a pauta no site do Supremo Tribunal.